Dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança A lese de julho e julgo vamos lutar, para o público ganhar Agora nós vamos lutar, para o nosso mundo melhorar A nossa convida vai nos ajudar, o Brasil tem que respeitar A comunidade solar, agora você ganhou Música Se você for capaz, de soltar a sua voz, pelo mar, como prece de criança Deve então, começar, outros vão te acompanhar E cantar com a minha esperança Música 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 Fala galera do YouTube, nós hoje estamos recebendo participações especiais aqui nas nossas gravações A galera do grupo Tchacabu Fala ai, carizão, Tchacabu, vamos a ir para o pão da informação, estamos esperando né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem comigo, eu e a Daniel Samuã aqui, vamos lá, vamos lá, vem aqui, valeu Música 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 Música